Eu acho que hoje a grande transformação que você tem em todo o teatro, o teatro para agora, não tem mais nenhuma sala de espetáculo, houve uma implosão dos espaços, ou seja, antigamente um lugar para 400, 500 lugares de leitura, a gente tem agora, e agora a gente tem um monte de pequenos espetáculos, pequenos espaços, em que você tem muita pesquisa. Eu acho que o teatro de fora é uma cidade que é voltada desde 1850, sempre para frente, ela tem toda característica e, atualmente, a gente vê uma explosão. Eu acho que uma quantidade de grupos, de grupos, de lugares que estão sendo feitos e que eu vejo isso maravilhosamente, porque o público está cada vez mais se dividindo. Tiremente você tinha um público único e ia ser espetáculo, agora você tem um público tribal, não é? Você tem um teatro meio, um teatro de terceiridade, você tem um teatro evangélico, evangélico, você tem um teatro espírita, então você tem uma multiplicação. Agora, é questão de linguagem e todas essas linguagens. tem surgido muita, muita, mas muita garotada, lá na Casa de Cultura, pedindo espaço para ensaio e o que eu acho muito interessante. Há muita gente de fora que está levando gente de fora e está criando grupos. isso. Eu faço muitas perguntas, eu faço parte de uma entrevista que me refiro a essa pessoa para ir para cá e porque que ela achou que tem um lixo onde ela possa estar contribuindo com a arte aqui em Juiz de Fora. E muitos deles dizem que é porque ou mudaram, quais as artes que mudaram, mas é que eles acham que Juiz de Fora oferece espaços. E eu não entendo porque, porque Juiz de Fora está com escassez de espaços. É só para ensaio, quando para apresentações. É o mesmo para você poder fazer uma longa temporada que a gente está sentindo falta de uso. Então, como é que os grupos fazem teatro? Os grupos fazem teatro, pedindo salas emprestadas, às vezes em pequenos lugares, pequenos núcleos, com elencos reduzidos. Talvez, acho que o Pascoal pode vir até para oxigenar um pouco isso, que a gente aqui não faz teatro para palco italiano. É raro, igual a divulgação tem um histórico no palco italiano. Isso é muito difícil. Então, sim, isso acho que traz também para o poder dar um oxigenado na produção da cidade. Vai para uma proposta que é mais intimista, com um elenco reduzido, uma outra relação com o espectador. Isso é do teatro contemporâneo. Isso acontece em todas as cidades. E eu acho que o teatro, o Pascoal Carlos Magno, ele vem para oxigenar a produção da cidade. Porque vai trazer mais uma possibilidade para os grupos da cidade se exercitarem, se arriscarem, se apresentarem. Música Música Música